Está bem, obrigado. A Ellen encontra alguma coisa que possamos usar. Está bem. Está bem. Não deixem a porta aberta. Eu fecho. Temos de passar para outro edifício. Subam as escadas. Vamos lá. Vamos. Fica comigo. Não acredito que concordaste com esta merda, Bill. Devias tê-los deixado sozinhos. Não estávamos a brincar sobre ele. Vou dar uma olhadela aqui por cima. Não há aí nada de interesse. Tudo bem? Leva ao quiser. Obrigado. Obrigado. Então, em que sarilhos te meteste? Onde é que está a tese? É um trabalho. Uma entrega simples. O que é que vais lhe entregar? Aquela pirralha? Ha, ha, ha. Igualmente. Sabes, espero que saibas o que fazes. Pegaste alguém cá comigo? Então, para onde vamos, Bill? É o meu outro abrigo. É mais um arsenal. Espera. Pensei que nós íamos arranjar um carro. Nós. Tu sabes arranjar... Bill, chega. Como já disse, aquilo de que preciso está do outro lado da cidade. Nunca lá vou porque o outro lado está cheio de infetados. Por isso, vamos precisar de mais água. Está um mundo lá dentro. Por acaso queria tratar disso? Calma, não é nada. Então, não respondeste à pergunta sobre a tese. Pensei que vocês os dois eram inseparáveis. Está ocupada. Pois, ocupada. Bem, quer uma... Que nojo. Parecer que há problemas no paraíso. E há qualquer coisa assim. Ok, vamos a isto. Então, porquê que não arranjas um destes carros? Meu Deus, tu és genial. Este tempo todo, por que razão é que eu não pensei em arranjar um destes carros? Ok, não sejas estúpido. Tenho os pneus podres e as baterias descarregadas. Já acabaste? Nem quero imaginar como estará ao interior do bloco do motor. Os militares são os únicos que fazem baterias novas. Raiz de pato. Libertado! Alerta. Toca a carregar. Não, 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 não. Ok. Tens de verificar as barricadas outra vez. Ignoraste as merdas mais simples e agora estás a pagar por isso. Sabes o que isto significa? Tirar os mantimentos do Armand Vem e levar tudo para a cerca na zona leste. Outra vez. Depois é que vos levo. Bill! Joel! Por aqui! Vamos subir. Escolheste um belo sítio para um abrigo, não foi? Sabes, aquelas coisas são más, mas pelo menos são previsíveis. Aquelas pessoas normais que me sustentam. Tu ou mais que os outros dias que tiveram. O que queres dizer? Nada. Achas que aquele portão os segura? Eu tranquei-lo ontem aí, sabe? Então, por onde? Chegamos. Estão na abriga. Ok, para baixo. Bem, cá estamos. Tu não tocas em nada. E tu fecha a porta. Equipem-se. O que foi? Preciso de uma arma. Não precisas de nada. Joel? Eu sei cuidar. De mim. Não! Olha. Fica aqui. Ok. Vou ficar quieta à espera de que vocês me matem. Isto vai ficar para a história como o pior trabalho que tu já aceitaste. É dos piores. Como é que a Tess foi concordar com esta missão suicida? A ideia até foi dela. Oi? Então ela não é tão esperta como pensava. Mas que se foda. A sério, tens de levar aquela miúda de volta. Bill, eu não a posso levar. Manda-a sozinha. Ela que acha o caminho. Eu vou contar-te uma história. Era uma vez. Uma pessoa de quem eu gostava. Era um parceiro. Alguém de quem eu cuidava. Mas neste mundo, essas merdas só servem para uma coisa. Para tu morreres. E sabes o que ganhei? Ganhei juízo. Percebi que só posso pensar em mim. Bill, as coisas não são assim. Tretas. São exatamente assim. Ei, o que é que eu te disse quando chegámos aqui? O que é que eu disse? Só estou a arrumar as tuas merdas. Não mexe. Mas que merda. Se continuares a tomar conta de crianças, vais acabar por sofrer as consequências. Por favor, podemos ir ao que interessa. Toma. Vamos lá ao que interessa. Antes de avançarmos, tenho uma coisa para vos mostrar. O que é que tens? Um brinquedo novo saído da caixa. Isto... é uma bomba de pregos. É preciso ter muito cuidado. Quando isto explode, desfaz quem estiver por perto. Então temos caçadeiras e bombas. O que é que fazemos com isto? Bem, algumas vezes uma caravana militar passa pela cidade. Supone que procuram mantimentos. Sério, não imagina-se as merdas que eles não veem. Enfim. Há alguns meses, estavam de passagem pela cidade e foram atacados por um bando de infectados. O bando cercou o caminhão. Esbarrou-se contra a parede da secundária. O caminhão ainda lá está com a bateria. Então podemos tirar aquela bateria e pô-la no outro carro. Bingo! Queria ir lá buscar-la, mas parecia muito perigoso com os infectados nessa zona da cidade. Mas que se foda. O Joel quer um carro. E se estiver a variada? Não. Aqueles caminhões parecem tanques. Está lá à espera. É capaz de resultar. Acho que este é um lugar decente. Assim já gosto. Vamos ver o que temos. Miúda, juro-te. Se levaste alguma coisa... Ei, meu. Eu não preciso das tuas merdas. Acredita. Joel, tu estás de olho nela, não estás? Como um falcão. Eu não estou com um falcão. Isso não é o confessionário, é o meu quarto Ok, não vou mexer em nada Só... Ok Peguem as vossas coisas Andem ali Olha Ali está a escola Ok Prontos? Acho que vamos descobrir Oh meu Anda, não precisas de olhar para isso Já vi pior Então está bem Depois deste portão é território novo para mim É para já Ei, ei Vocês ouviram isto? Calados Não é? Não é? Toma Não é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oh, foda-se. Oh, foda-se. Oh, foda-se. Ah, merda. Trancada. Espera. Tenho a chave desse portão. É melhor avançarmos em silêncio. Calma, calma. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?